Salve, salve meus queridos colegas internautas, amigos da internet, amigos da Vega Produtora. Então pessoal, estou fazendo entrega hoje de mais um site empresarial para um cliente amigo que chegou nos procurando e o cliente me parece que ficou bem satisfeito com o site. O site que a gente vende é um site que ele tem embutido junto um podcast empresarial, embutido já no pack que a gente vende, está aí o empresário aparecendo, e aqui em cima, logo na entrada do site, site da Fênix, da empresa Fênix, logo embutido no cabeçalho do site, a gente coloca já o podcast que ele grava aqui nos nossos estúdios da Vega Produtora e fica muito legal, viu pessoal? A gente tem alguns apresentadores profissionais nessa área e a gente já encaixa um apresentador, entrevista um empresário e fica muito legal. O site está sendo entregue agora aqui para o meu amigo, virou um amigo, nosso empresário, aqui o Celso da Fênix, o Celso Quintino, né? Celso Quintino. Está feliz com o site, Celso? Maravilhoso, eu vou falar, eu fazia 12 anos que eu estava correndo a tradição aí e eu não estava encaixando o profissional certo para entender aonde eu queria chegar e o César, graças a Deus, ele copiou a minha, copiou o meu pensamento, porque eu estava, era o ideal, 12 anos que eu estava tentando fazer um site, não dava certo e tal, até meio frustrado, agora estou terminando o ano do M3 feliz. Vai começar em 2024, então? Rebelo, né? E o César é um baita profissional, eu também, sem comentário, acho que nota mil. Então, Celso, obrigado, Deus te abençoe, sucesso para nós todos, né, Celso? É isso aí, pessoal, tem mais um empresário satisfeito, feliz, com o site na internet e embaixo desse vídeo eu deixo o link do site dele para vocês conhecerem a especialidade do nosso querido Celso Quintino. Obrigado a todos. É isso aí, meus queridos colegas internautas, amigos aqui de César Felizvino, amigos da Vega Produtora, estamos aqui entregando mais um trabalho aqui para a empresa João de Barro, estou aqui, aqui ao meu lado está a secretária, na representante, diretora de produção, dos EAD, das aulas, né, que a Vega vem produzindo, na direção aqui da Angelita. Então está aqui. Vamos ver agora a relação de materiais. Entenderam, pessoal? É isso aí. Trigate. Olha, Angelita, Angelita, como que é trabalhar com César Felizvino? Olha, trabalhar com César Felizvino é garantir qualidade na certa dos nossos vídeos. Estamos aí já há um ano. Dois anos. Dois, já? Dois anos fazendo a produção do nosso curso de terapia Ayurveda e tem sido um trabalho muito incrível. As aulas têm sido muito incríveis. Nossos alunos elogiam o nosso material que a gente está entregando e isso graças à nossa parceria aqui com o Felizvino, que nos apoia, nos auxilia na nossa necessidade, atende a nossa necessidade e é isso. E esse trabalho família aqui, né? Com certeza. A gente tem um procedimento aqui na Vega, que é um trabalho família. Está a bolsinha do lugar lá, tem um sopateiro, papelada aí. Ah, estou de bermuda também, viu? Está em calor, verão, né? Então, pessoal, é isso aí. Não ganhamos só o editor, mas ganhamos um grande amigo também. Um amigo, né? E tem mais ainda, né? Aqui, daqui a pouco a gente vai almoçar, ali na nossa amiga Aline, que já virou amiga também. Já. Então, a gente, a Vega, ela vai ligando as pessoas, formando uma grande rede de parceria e amigos, né? E o cliente que tem aqui vira amigo do cliente de lá, o cliente de lá vira amigo do cliente daqui e vai virando uma grande rede compartilhada. Beijo no coração de todos. É isso aí, top 10. É isso aí, pessoal. Estou aqui, vim com a Angelita. Viemos almoçar aqui no restaurante mais top aqui do bairro do Bom Retiro, mais forte mesmo. com a minha querida amiga Aline, a Eline, beleza? O marido dela, Cadu. E, ué, segura aí. E mais importante que isso, eu filmei o casamento desses dois aqui, ó. É? Gostaram da filmar? Muito boa. Muito bacana mesmo. Sim. Gostou? Com certeza, com certeza. A recordação, que eu fiz ali. Top 10. É, pessoal, top 10. Clientes que viraram amigos. Isso aí, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.